Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui pra vocês como é que você consegue definir na sua carreira se você é um profissional júnior, pleno ou sênior. Isso existe em praticamente todas as posições do mercado. Quero trazer aqui pra vocês, na minha opinião, qual que é a leitura correta pra você entender em qual grau de senioridade você se encontra dentro do mercado financeiro. Antes de começar aqui, é bacana ser curtos os conteúdos que a gente entrega no canal. Ative as notificações, deixe um comentário, segue aqui o canal pra gente ter o incentivo correto de se entregar no conteúdo bacana pra vocês de maneira recorrente. Então, esse é até um ponto que eu gosto de destacar bastante, que às vezes o pessoal me fala Pô Ricardo, como que eu entro no mercado financeiro sem ter experiência? E o pessoal confunde, acha que você tem que ter a maior experiência do mundo quando na verdade você está aplicando uma vaga júnior, sei lá, um cara que é estagiário, um analista júnior, um officer júnior, algo assim. Não é exigido experiência nenhuma, tá? Como o próprio nome fala. Se é uma pessoa júnior, você está começando, como é que a pessoa que é júnior vai ter experiência? Não tem. O ponto é, pra um profissional júnior é exigido menos responsabilidade, é exigido menor grau de assertividade, aceita-se que ele precisa de mais ajuda. Então, é importante não confundir quanto é exigido de você numa posição versus o que é exigido de você conseguir ingressar nessa posição. Essa é uma confusão muito recorrente que chega pra mim, o pessoal chega Pô Ricardo, eu não tenho experiência, como eu faço pra ingressar? Não tem experiência, deve estar mirando pra vagas mais júnior, um grau de senioridade mais de entrada, que não tem nada de errado com isso também. As pessoas, ah, pô Ricardo, eu sou muito júnior. Cara, todo mundo já foi júnior alguma vez. O ponto é você estar sempre buscando a sua própria evolução. E lembrar que, pô, o cara mais sênior do mundo, se ele tem um pensamento correto, ele tá também buscando sempre se desenvolver. Sempre tem um próximo passo pra você atingir, tá? Então, como você define em qual grau de senioridade você se encontra? Em minha opinião, a melhor forma de definir é o quanto você precisa de ajuda pra tocar o seu dia a dia. Então, você pega um profissional júnior que tá começando, É natural que você espere que ele tenha dificuldade de entender tudo que ele tem que fazer no dia. Pô, ele vai tá tocando um processo ali, pô, ele vai ter confusão. Qualquer coisa que foge da esteira padrão, ele precisa de ajuda, ele vai esquecer, de repente um negócio já foi ensinado. Mas como ele fez poucas vezes aquele negócio na rotina dele, ele vai ter dificuldade de conseguir fazer. Ele vai ter, às vezes, pouca confiança. Talvez ele até sabe, talvez ele acha que é aquilo, mas ele prefere confirmar com outra pessoa se de fato é aquilo. Então, basicamente, isso que na minha leitura define um profissional nível júnior, tá começando, que é natural se encontrar nessa posição. Mas pra quem se encontra hoje nessa posição que não tem muita segurança do que toca, precisa de ajuda pra qualquer coisa, é focar em justamente dar um próximo passo pra conseguir atingir um nível pleno. O que seria o nível pleno, na minha opinião? Um profissional que tem um grau aí pleno de atuação, é que ele consegue tocar muito bem o dia dele. Ele tem uma rotina, uma série de obrigações que ele tem que entregar, e ele consegue, minimamente, tocar esse dia a dia de forma independente. Quando você vai falar que um profissional deixou de ser júnior e se tornou pleno, quando ele consegue ser muito responsável pelo dia a dia dele de forma independente. Obviamente ele vai ter dúvida em algum dia, obviamente ele vai querer, sei lá, uma segunda opinião, algo assim, mas ele já tem tanto o conhecimento, a experiência prática de fazer várias vezes a mesma coisa, e a confiança ali pra executar aqueles negócios de maneira independente. E como é que você consegue definir quando o profissional deixa de ser pleno e assume um cargo mais sênior? Quando ele começa, inclusive, além de tocar muito bem o dia a dia dele de maneira independente, ele começa a revisar o trabalho de outras pessoas. O profissional atinge esse patamar quando ele tá muito seguro no dia a dia dele, toca num nível super bem, inclusive, sei lá, pô, ele entrega um trabalho aí, sei lá, pro gestor, pro chefe, tão redondo a ponto do chefe precisar fazer pouquíssimas alterações, nesse sentido, obviamente, vai variar de acordo com a posição que tá sendo atuada, trazendo um exemplo aqui bem genérico. O profissional sênior, além de conseguir conduzir bem o dia dele, ele vai conseguir olhar pro trabalho de outras pessoas e vai buscar desenvolver essas pessoas. Então, o cara lá que é júnior, que não tem tanto conhecimento, tem tanta segurança, ele vai pedir, muitas vezes, pro sênior, ó, sênior, me ajuda aqui, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, o que eu faço aqui? Enquanto o pleno tá aqui no meio, concentrado em conseguir rodar bem ali no dia dele, obviamente, vai eventualmente ajudar, mas, muitas vezes, o cara que é júnior vai pedir ajuda ali pro sênior, tá? Então, na minha leitura, essa forma de dividir esse grau de senioridade, júnior, pleno e sênior, é a melhor de todas pra definir onde um profissional se encontra. Eu acho engraçado que, às vezes, o pessoal me fala, pô, Ricardo, eu tô aqui na posição, sei lá, sou analista pleno do não sei o quê, será que eu faço uma pós, será que eu faço uma certificação, o que eu faço pra dar um próximo passo, pra conseguir ser promovido? Cara, você tem que focar justamente nisso, você tem que estar muito seguro no seu dia e começar, inclusive, a ser responsável a ponto de conseguir melhorar a performance da equipe como um todo. Depois de você ser um profissional sênior, onde você tem uma escolha em termos de carreira, ou você pode pivotar pra uma vertente de você se tornar cada vez mais sênior em algo específico, ou tornar gestor de uma equipe. Esse costuma ser o próximo passo ali do profissional sênior, que é deixar de ser um especialista em algo que conduz ali um dia a dia, uma coisa de análise, algo comercial, pra virar um gestor de pessoas. E aí você vai ser o gestor que dentro da sua equipe vão existir pessoas júniores, pessoas plenas, pessoas sênior. Você tem que entender não só em que grau cada uma se encontra, mas também entender de incentivos. Talvez você consiga colocar um incentivo correto pra cada uma das pessoas na sua equipe, é o maior desafio. E se você conseguir fazer da maneira correta, vai ser onde você consegue ter o maior benefício em termos de performance, na minha opinião, da equipe como um todo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo. Se gostaram, deixe um comentário, segue o canal, curta esse vídeo pra gente ter um incentivo correto, seguir entregando conteúdo bacana pra vocês, beleza? Tamo junto, abraço, até a próxima.